Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Drinks e Cocktails Manual do Churrasqueiro Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer Hoje vamos fazer aqui um drink muito top, vamos fazer um creme de limão com menta e vodka Top das Galáxias Nós fizemos na live, o pessoal já tá pedindo, faz logo, faz logo, faz logo Vocês vão adorar esse drink aí, tá? Você é inscrita ou inscrita? Não! Não! Então se inscreva, porque todo dia Tá um medo de quebrar taça Tá um desastre E o medo de quebrar taça com o cotovelo aqui O importante é ser feliz, vem ser feliz com a gente aqui Vamos lá pro drink Pessoal, nós vamos usar essa taça aqui, ó Essa taça, ela tem o nome de taça Coupé Ela tem a capacidade para 250 ml, tá bom? E hoje vai ser com ela Qual que é o primeiro passo? Você gelar a taça Não é um gelar danado aqui Pegar gelo Esse drink vai ficar doidão Não, esse aqui é gostoso, mas deixa a gente doidão Quem assistiu a live aí sabe Mas é uma alegria, é uma alegria importante Importante ser feliz Ó, vamos mexer aqui com a colher balharina Se você não tem a colher balharina, use o que você tem aí Se você não quer fazer isso daqui Você põe o drink Ou o drink Põe a taça no congelador da geladeira E deixa lá por cerca de 8 minutos Esse tempo de mexer aqui, ó É em torno de 10 e 20 segundos, tá? Até a taça ficar assim, suadinha Vamos deixar aqui no descanso Que ela vai gelando mais ainda Enquanto a gente prepara o drink na coqueteleira Então, lá vem a coqueteleira Vamos colocar gelo na coqueteleira, tá? Bastante gelo Aí, mais um pouco Pra gente ter aquele efeito trincando Específico aí do manual do churrasqueiro O que que vai aqui agora, pessoal? Vodka, 50 ml de vodka Aí use a vodka da sua preferência aí, tá bom? A que você mais gosta de consumir aí Importante ser feliz Cinquentão de vodka Aêêê O que que vai aqui agora? Nós vamos colocar Creme de leite 50 ml de creme de leite É até bom que eu mostro Se você não tem esse dosador aqui Você pode usar o copo de cachaça Ele tem 50 ml também, tá? Creme de leite Vamos lá Esse drink aqui é pra arrasar, viu, gente? Arrasar o coração Os corações das garotas aí Que vocês estão tentando conquistar As garotas tentando conquistar os garotos É pra arrasar isso aqui, viu? Nós vamos colocar aqui E arrasa também que a mente, né? Delírio alcoólico Mais 50 ml aqui Da nossa Nos licor de menta Tá bom? Cinquentão Ele é uma delícia esse licor, né? A galera gosta Todo o coquetel Todo o drink que a gente faz com menta É sucesso garantido, tá? Aí não vai fechar, né? Nunca É aqui Aqui O que vai aqui agora? Limão tai chi Aqui é um limão Realmente um limão de tu, né? É o limão de unai Nós vamos colocar Esse aqui tá grande demais Vou pegar só essa parte aqui Nós vamos espremer aqui Diretamente na coqueteleira, tá? Meio limão tai chi Tá bom? Aí Ok Aí pessoal O que vai acontecer aqui? O limão vai reagir Com o creme de leite E vai trazer Um efeito mousse Que além de ser Muito gostoso É muito agradável Tá? Pra sentir Sentir A textura, tá? Então vamos lá Opa É claro que você tem que balançar mais Do que que tá no vídeo A minha te corta Pra não ficar longo o vídeo, né gente? Aqui, ó Eu quero esse efeito aqui, ó Você vê que formou Ficou suadinha por fora E depois ainda formou gelo, ó Isso quer dizer que o conteúdo aqui dentro Tá efeito trincando, né? Trincando Vamos tapar a coqueteleira Destapar ou destampar? Estampar, né? Estampar Isso aí, câmera guia Muito bom Pessoal Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui rapidinho Olha só que lindo, né? Nossa senhora Ó É Vamos manter o gelo aqui Na taça Tá bom? E vou retirar o excesso de água Que se forma aqui No fundo da taça Então Aí eu tô usando um strainer aqui O coador strainer Você pode usar o que você tiver aí Na sua casa Um coador convencional Tá bom? Não tem problema não Vamos colocar Voltar com o strainer pra cá Na coqueteleira Vou fazer dupla filtragem Pra gente segurar aqui Os fragmentos de gelo E pedacinhos aí Do limão, tá? Olha só Que maravilha, hein? Que delícia Cheiroso Isso aí Aí, pessoal Como nós mantivemos o gelo Aqui vão servir Duas tacinhas dessa, tá? Tá bom? É Se você Fizer sem o gelo Vai ser só uma taça Beleza? Olha que lindo O detalhe do gelo Escuro É top demais Top demais Aí agora nós vamos decorar Vamos pegar aqui O limão de tu Vamos tirar aqui Uma fatia dele Vamos fatiar no meio Aqui assim, ó Isso aqui Dá um piquezinho assim, ó No meio dele E vamos colocar na nossa taça Assim, ó Isso Tá pronto Olha que maravilha Vamos degustar Essa maravilha, hein? Pessoal Olha que Drink maravilhoso Ele dá nuances De clara e escuro Por causa do gelo Então nós colocamos o gelo De forma proposital Também, tá bom? Vamos lá, hein? Nossa, que maravilha Que delícia Pessoal, vamos lá O drink é encorpado Você sente o sabor De um leite Como se fosse O creme de leite aqui Como se fosse Um aspecto De uma mousse Não tão adoçada Como a mousse Que vocês estão acostumados aí Ele é muito refrescante Você sente o sabor Da menta Descendo aqui O esôfago Uma coisa maravilhosa Rasgando Rasgando, sim O teor alcoólico dele É de moderado Para forte Você sente o teor alcoólico Mas é uma coisa Que não incomoda Por conta da refrescância Do cocktail Do drink Ficou perfeito Perfeito, perfeito E eu amo Menta Amo esse tipo de bebida Tá? Recomendo Muito, muito top Se você já gostou Deu joinha Para o nosso vídeo Recomende Conhece alguém Que faz drink Que gosta de Trabalhar com drink Que trabalha com drink Vende drink Recomende o nosso vídeo Tá bom? Eu quero ouvir você Aqui nos comentários Para sugestões E de novos vídeos Por favor Comente aqui Tá? Se você não é inscrito Ainda se inscreva E ative o sininho Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Seguidor e seguidora Pelo sucesso Incrível do canal Gratidão eterna Convido você A seguir o Manual do Churrasqueiro No Instagram Também Tá bom? Vou deixar aqui Para vocês Outras receitas Que vocês vão adorar Vai ficar do lado Do DK Um drink Parecido com esse aqui Que é o Criptonita É o drink Que derruba o super-homem Tá aqui Para vocês Tá? Do lado do DK Nós vamos deixar aqui A receita De um Cosmopolitan Que é um drink Dos anos 80 Que faz muito sucesso Até hoje Nas baladas Nos churrascos Onde você quiser O drink é seu Faz o jeito Se quiser Onde você quiser Do lado de cá Nós vamos deixar aqui Para vocês Uma espanhola Feita com vinho branco Que é uma batida Incrível E pêssego Essa é top Das galáxias Tá gente? E do lado de cá Nós vamos deixar Uma receita aqui Também do Manual do Churrasqueiro Que é um café gelado Muito, muito top Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até a próxima live Beijo Tchau para vocês Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.